Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Você que joga Free Fire, você que joga Free Fire, você que joga Free Fire. Seu óleo, faz assim. Como fez? Tatuagem. Mas como? É uma aplicação. Não é a tatuagem normal. Ah, aplica a tinta no óleo. Nossa. Como foi a sua primeira tatuagem? Qual foi? Essa foi a primeira. Que idade você tinha? Apresentei pra mãe da menina Vamo a mim, vamo a mim Oi, tudo bem? Traz ele na sala Pode sair Nara Ah, Nara, manda ele mostrar a língua dele Vem cá, pai Acredito, mano Bora ali, conhecer o pessoal Então, estamos aqui com o novo morador da casa Acabou de fazer uma música Ela é bandida, lequina perigosa Ah, para de graça Eu não vou cantar o resto Vai, vai Não, não, não Vai cantar agora, eu tô curioso É o próximo vídeo já Senta lá do lado dela Não, mas senta lá do ladinho Acho que tem mais alergias aí E aí, pai, lembrou? Não, só um minuto Deixa eu pegar aqui E aí, pai, como que é? Tô treinando aqui pra cantar pra ela, tá ligado? Vou dançar, hein? Uma música nova Tipo assim Ela é bandida, lequina perigosa Cheia de mar Ela sabe que é gostosa Independente, não precisa de ninguém Chiquinha e elegante Sempre com tanar de cem Ela é estudada, diplomada, doutorada Mas gosta de curtir De lua e de várias baladas Rebola pro pai Desce gostoso Vai, desce de novo Agora você tem que entrar Você mata o chapa, morena do caramba Mata até o pai dois, dois aqui, né? Ai, papo, é todo Meu Deus do céu, pai, cara Aí matou Desce gostoso Rebola de novo Matou todo mundo, pai Pessoa isolada Ela é bandida, lequina perigosa Cheia de mar Ela sabe que é gostosa Aí você desconcentra o chapa, pai Tá ligado? Pode cantar? Pode, pai, macho Independente, não precisa de ninguém Mas gosta de curtir de Luísa Rebola pro pai Desce gostoso Desconcentra agora Eu também, pai Eu também Desce a letra Ai, que morena bandida Faltou o cremoso Ela é bandida, lequina perigosa Cheia de mar Ela sabe que é gostosa Independente, não precisa de ninguém Não precisa de ninguém De ninguém Vai cantando aí, japa Meu Deus, essas morenas Vamos matar os meninos aí É que isso? Ah, seguinte Você que entende de golpes Chegou a golpista Vai me ensinar? Não, você vai se comunicar com golpes Claro Vou tentar aprender Não, você vai Por que você tá assim, Lara? Porque hoje vai pra show Oi, menina Tudo bem? Sim O que você faz? Golpes Você sabe dar golpes? Muito bem Ela dá aula de golpes Você me ensina um pouco Não, você que vai Você é professora Me ensina um golpe, vai Me ensina não Sabe sim Sabe sim Polícia paraguaia Tava me ligando? É, mas é falso Eu não sei dar golpes Eu queria aprender um pouco Porque senão Passa acima de mim Ela tem cara de golpista? Não Nem um pouquinho Você acha que eu tenho cara de golpista? Tem Tem E o que é ser golpista? Vai ser você, criminosa Ser golpista é quando ilude, né? Só ilude Não Só esquenta Antigamente sim Hoje em dia eu sou mais de boa Quanto raro você tem? Estrela Minha idade Tá vendo? Fala golpista aposentada, pai Esse é o problema, tá? Que é isso Nós é coringa Coringa, pai? Você curte coringa mesmo, pai? Meu Deus O Kevin, cadê os coringas aí? Coringa tá aqui Ganhei Tem vários Tenho esse, tenho esse Nossa, sua tatuagem pra ela, pai Nossa, sua tatuagem pra ela aí Ele é coringa O Chape é coringa Nossa, eu quero Quero fazer mais Bom, tem um essa, né? É uma homenagem aí que eu fiz pro Kevin, certo? O Kevin tá no peito aí Tá no coração, tá na mente Tá no braço também agora Tem esses coringa Saca aí pra camisa Ele só tem coringa Tirar o que? A camisa? É, pai Sensualiza pra mulher aí, pai Tirar a camisa? É, pai Você gosta disso? Eu gosto Eu gosto da Gucci Eu também Você falei pra eu Ela é vivida Olha o insta dela Dos box Tem essa tatuagem aí, ó Vivida Linda Aqui, aqui Um aqui Um palhaço nas copas também E pai, quando você leva um... É, pai, faltou alerquina aí Faltou só você e loira Quem? Faltou só você e uma alerquina loira Ah, pode crer Pode crer, alerquina Posso pôr de louca, viu? Pode, pai Faltou uma alerquina tatuada aí, né? É, mas eu não sei não, mãe Mas não penso mais em fazer tatuagem não, tá ligado? Por quê? Às vezes do nada dá uma louca, eu vou lá e faço Mas eu não penso muito... Mas depois você se arrepende Eu também fiz isso Às vezes eu quero fazer mais e depois eu quero a bagaça que eu tenho Cara, você tá parecendo uma dançarina profissional de pop star Põe o óculos de golpes, nada, quando você sai pra dar golpe Deixa eu ver Zero cara de golpista Deixa eu ver, nada Espera aí Deixa eu ver o golpista Não bateu um bumerangue na vez, você vai ficar bonito com os socos, vem cá Eu e você 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 Obrigado.